E aí, pessoal, beleza? Vamos voltar aqui com Expeditions Rome, vamos continuar nossa campanha aqui. Eita porra, nossa mãe falando. Dormi bem. Beleza, vamos falar com a nossa irmã. Isso não pode continuar. Você tem que encontrar um jeito de voltar. O que você faz, se preocupe. Aquele messenger deixou seu copo, pelo menos precariedade, no reino. Domineiro. Não tem nada aqui, não. Eu ganhei uma Quest. Travel to the Marketplace and met your sister. Beleza. Meet your sister. Excuse me. Met your sister. Ficou estranho, né, galera? Vamos falar com... Good morning, Domine. I've been waiting for you. Hmm, você parece bem Cíneros. You just, I'm sure. If anything, I've grown a bigger belly. The wine doesn't help. Nós deveremos visitar Lucullus. Gostaria de saber o que ele está planejando. I can't think of a reason why he would not be doing well. I've heard Nassamones is a land of forbidden pleasures. Alas, it's too far away. But speaking of our friends in high places, it might be worth going to the Senate this afternoon. Tullius Kikaru is holding court there today. You might learn something. Hmm, o vinhedo está indo bem, eu presumo. It is generating quite a bit of income, even though our recipes are old. The grape seed we have imported from Galia produces tasteful drink. There's always room for improvement, though. Minha irmã quer me encontrar hoje. I've heard Skywila is taking good care of her. This unspoken and an official truce between our families is unnerving. But I prefer it to allow the feud. That you do. And I can buy some groceries while we're at it. Beleza. Ele vai no mercado comigo, mas antes eu quero ver se tem mais coisas pra cá. É bom saber que o Skywila está tratando a minha irmã bem. Significa que ele não é um... We're out of weight. Let's send a boy tomorrow morning to make sure we get enough. Significa que o Skywila não é um monstro, né? Vamos falar com a Deianeira, ela deve tá aqui. Cadê a Deianeira? Ah, ela tá aqui, mas não tem diálogo com ela. Por que eu não tenho diálogo com ela? Que estranho, não tem diálogo com ela. Ah. Beleza, vambora então. Vamos lá pro mercado falar com a nossa irmã. Esses malditos crôs e sua indiscriminação indiscriminada. Nossa. Beleza, o cara tá puto ali. Vambora. Ruas, streets. Nossa. O loading demorou um pouquinho. O que é que eu vim só com esse... Eu vim só com Cineros. Cadê os outros personagens? Eu faço calls de casa nas manhãs. Salve, Legate. Bem-vindo. Tem alguma coisa que você precisa? Uma poção que alivia os efeitos de veneno. As machinações da classe senatorial podem ocasionamente se tornar muito bom. Você deveria fazer... Beleza. Comprei um antídoto aqui no lugar. Vamos dar uma olhada aqui antes de falar com a irmã, né? Vai ter missão pra fazer alguma coisa. Você nunca foi para Lutetia? Eles dizem que é a cidade mais romântica do mundo. O que? Mais bonita do que a Roma? Nada, 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 nada. Eu não disse bonita, eu disse romântica. Mas o que isso significa? Isso significa que há muitas mulheres. Então eu coloquei um pouco de pão em vinho e misture-o com a oxe-meia, e depois o que? E você rola com salto e brilhe-o sobre o fogo, e não por muito tempo. E você acha que nós podemos... Eu não esperava que você vier. Eu não tenho diálogo, tá. Vou falar com a minha irmã, Liviana. Salve. Salve, Legate. Ih, mano. É tão bom ver você depois de todo esse tempo. Hum, é aquele cara... Ele ganhou a eleição. Ih, fodeu. Oh, obrigado. Não foi uma campanha fácil de eleição, mas... Agora a minha família tem dois meninos no Senado. O que você traz para o mercado hoje? Ah, eu não sei se eu minto para ele... Vou falar mais sister, foda-se. A beleza da minha irmã, Anor, traz um... indesirável elemento no mercado. É que parece que pobre Luiana é harassada por algumas pessoas mais virtuosas quando visitando o mercado. Ela está falando com pessoas que ela não deveria falar. Você nunca sabe onde esse tipo de coisa vai levar. E aí, tem escândalos e fãs por toda a cidade. Luiana, stay here. Who was that woman? Caramba, mano. A Kalina salvou a gente. Thank Juno, she was here. Both Lorco and Skyevola are very busy these days. I don't exactly know what's going on. Aonde está Skyevola? I don't know. Disappeared a while ago. E? It makes me nervous. Skyevola might be the elder brother, but Lorco always creeps me out. He is smarter than he looks. Certainly smarter than my husband. Por que ele está aqui hoje? Você acha que ele sabe que você espiona para mim? I think he always did, but never cared much. Something must have changed. Hmm, você deve ter visto algo que nos deu uma ideia do que eles estão tramando. I've seen a lot of merchants and galley captains passing in and out of the villa, but... It can't just be a new trade deal that's generating such commotion in the household. I fear they're planning something personal. Something big. Estão tratando você bem? Me? Oh, yes. Surprisingly well, still. Skyevola is treating me like a queen. No doubt they're trying to turn me against my family. Hmm, seja rápida. Você queria me dizer algo. Skyevola left a number of strange shipping manifests in the library. They are sending a lot of ships to Egypt. Hmm, Egypt. I have no idea why, but I may be able to retrieve the documents for you. Mano. Não, eu vou lá. Ela não, melhor eu ir. I'll wait on your decision then. Wally brother. Caramba, mano. Então a gente vai pro Egito? Que legal, mano. Well, that's just a ludicrous idea. But who says you can't make wine out of olives? My wine will be unique. Have you ever thought about the reason why nobody makes wine out of olives? Obviously. They're stupid. You know when I left, and they saw me through the journey safely. Very good. Then you had better give them what they're owned. Precisely. I will place the altar in the wall facing the street. Send a service with the inscription you want, and I will get to work. It's been a long time. É bom te ver também. Roma não é a mesma coisa sem você. É bom te ver também. Desculpe que eu nunca me voltei para visitar. Algo sempre surgiu. Eu recebi uma mensagem do consul pro. Ele diz que você vai me precisar muito rápido. Hmm. Ah, isso não pode ser coincidência. A aparição de Lúcu, os documentos que Lídia falou, e agora Lúculos. Se eu conheci o Dominus Lúculos, ele teria enviado um rider para você com todas as instruções. Um... Cíneros, ache bestia e Kaiso e traga eles para a vila. Uma precaução razoável. Nós podemos de repente precisar de sua assistência. Você deveria ir em frente. Eu tenho a sensação de que o tempo é da essência. Beleza. Eles pagaram mil denarii por ele. Mas você me disse que ele não estava muito bom em seu trabalho. Ele está sendo treinado como ator agora. Agora, aparentemente ele... Ele está muito bom em isso. Então, nós devemos ir e assistir a comédia com ele juntos. Vão embora. Vem seus velhos amigos de volta em sua vila. Vão embora. Vão embora para minha casa. Encontrar meus amigos. E traçar um plano de ação. Vão embora para minha casa. o domine o pessoal tá aqui e cadê o bestia cadê o bestia o kaiser tá aqui a outra cadê o bestia mano e ao cinema só buscar ele pode crer it arrived just afternoon the rider insists on giving the message to you it appears this man was instructed to meet you here as well solway what's going on game on of course my friend the message please you must leave everything and come to nazamone's immediately we're in grave danger and i'm afraid in this case we refers to both our family and rome itself it seems we have underestimated watelius loco although the little brother wields no political power of significance he is the de facto leader of his family an ambitious man who isn't reckless makes an enemy to be reckoned with his friendly demeanor masks a molten core of vengeful desire he still remembers how we dismantled their illegal operations in asia and i'm afraid he wants our lives in return i have reason to believe lurko is planning something big my speculatory say he's preparing to remove me from my position in nazamone's by force and make it look like a local uprising if he succeeds rome is likely to lose control of the entire territory giving lurko the perfect excuse to challenge the current consuls we cannot allow him to go ahead with this plan i need your help reconstitute legia wictrix i know they are still loyal to you then sail for nazamone's immediately a battle-ready army will be the last thing lurko would expect do not despair scuba know that the sun is brightest following the darkest day see this as an opportunity if we can turn the tables on lurko we can at last expose him for the crook he is i await your arrival anxiously your patronus and your dear friend lucius lucinius lucullus car umba i could not find case oh but i've brought bestia do not worry i'm here sinners you're looking good bestia you have recovered from our last fight the injuries were not a problem but i still owe the arena master for all the damages we caused oh loco quem ganhou it was not settled they begged us to stop before we level the whole place um beleza mano não dá não há tempo a perder preparem-se vamos navegar para nazamones em dois dias i would inform the men but um o que foi kaiser i don't think i'll be able to leave room so easily ih mano is this about a woman again in a way it is do you remember that cellar who approached us of marcellus with sanias's man mano ele tem filho well it turns out she was telling the truth at least partly she has given birth to a baby girl caramba mano thanks i guess apparently she tried to escape from um ela tentou fugir sem ajuda dele e se prejudicou she claims to be the mother of my child perhaps she is or perhaps she just knows whipsenius and his people are naive enough to believe her um porque ela tentou fugir marcellus whipsenius has a reputation for mistreating his serraway beleza mano ela não queria que a filha dela tivesse mesmo destino né ah sineros acho um advogado e resolva isso this may take a few days but i'm sure we can prove these allegations have no merit thank you negate i will now take care of our preparations we leave as soon as possible be careful child do not worry domina i will make sure we return home safe and sound caramba mano ó ó ó ó o negão da piroca caralho a gente vai pra áfrica mano então o o kaiser realmente pai da menina saluete travelers welcome to the villa of lucullus of africa pro consularis state your identity and intentions eu sou mesenga claudio mão de barro estou aqui a pedido my apologies for not recognizing you immediately it's been a long day the proconsul is currently preoccupied please wait in the courtyard while i relay the news of your arrival to him oh beleza nós esperaremos aqui legate a word claro e as minhas armas confiscadas voltaram para mim depois que eu saí de roma beleza o que que a julia quer falar i don't think he recognized e e mano será que esse cara cara também acho que não smart people can be really good at acting dumb i'm not sure something else is going on here like watch tipo uma armadilha little things his armor is a bit too small for his body he never called you by name and did you notice how he failed to pronounce the proconsul's full name it is said he who possesses a deceptive heart sees only deception in other people's hearts and it is known that women are deceptive by nature wow and that is why you're old but still single sineros hmm well to err on the side of caution is wise finally some truth in the old man's world we should kill them all oh well that is not exactly what i was going to propose in fact it's quite the opposite of killing everyone is the most cautious option meu deus best you sure you know the meaning of that word so what if he's rude and his behavior is not proper obviously he's not roman peneira você que você acha not really if we will fight i'm ready cara a cálida tem razão é a única dos três que eu confio if you wish i don't think it's necessary though a cálida é a única dos três que eu eu de fato acho que tem uma razão assim vamos dar uma olhada aqui dá pra abrir aqui trancado cara esse jogo é bonito mano eu tô rodando o jogo meio que no low assim é não tô com tudo no alto mas tá bonito vamos fingir que a gente não percebeu que o cara que o cara errou o nome tudo mais e vamos prosseguir eu apologize for the delay there have been some security related problems recently we had to take precautions de que tipo quais problemas there was an attempt on his life recently nothing we can't handle of course still we're instructed to take all sorts of precautions relinquish your weapons here please no one's allowed to bear arms inside the villa ah mano eu vou ter que deixar as armas de novo are you not glad that you he did my advice puta merda vamos ter que entrar a gente vai ter que brigar na mão eu já tô até vendo que vai dar merda vão emboscar a gente eu tenho quase certeza infelizmente apenas dois escortos são permitidos além desse ponto não se preocupe eu vou cuidar de seus amigos enquanto você vai embora me deixo antes de de seguir o caminho filho da mãe mano e vamos lá e eu sabia eu sabia que ia ter briga e era meio óbvio que ia ter briga nossa eu dou muito dano na porrada eu posso até derrubar no chão eu derrubei no chão olha só quem esse cara aqui é um servo eu ver eu derrubei esse cara no chão eu posso dar soco nesse cara no chão eu acho que eu vou fazer o seguinte eu vou só vim pra cá atacar esse maluco aqui eu vou dar um soco normal nele aí eu ganho defending myself defending yourself e habilidade o sineros eu vou mandar pra cá e vou dar porrada nesse cara aqui nossa o velho dá um soco bom aí olha a briga aqui embaixo os caras estão armados aqui não só esse cara tem arco esse cara tá fudido o irmão você tá fudido irmão toma eu odeio isso quando eles batem assim muito vamos bater isso aqui é defesa não quero dar porrada boa derrotou ele eu vim pra perda esse cara aqui com a teianeira eu vou dar porrada nesse maluco aqui eu dou um chutão no saco caralho nutcracker chutou no saco dá o dobro de dano em homem quase matou o cara velho e aí eles dizem que o seu tabaco é feito de ferro a 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 o que que esse cara tá fazendo esse civil mano tá seguinte e eu posso derrubar esse cara no chão e eu vou buscar um chão vai e ele é esse cara no chão e a isso aqui reduz o dano diminui a resistência e matar esse cara e 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 o uma chave e alguém aqui tem que ter a chave para abrir a porta e pensar que a bomba e a roma vão vir para cá e vamos chutar esse cara a gente derrubou ele no chão e vamos esconder aqui atrás com bestia para ele não morrer tadinho o seguinte mano e eu vou dar distracção blow e não acho que eu vou só dar o e sou que aqui mesmo e eu consigo me eu vou correr para cá agora boa eu glen assim não deu dano gg a roupa pisou na armadilha o caramba o cara me acertou mano e como que o cara do outro lado me acertou beleza eliminamos todo mundo a chave não vai abrir porque a gente está preso aqui em baixo será que eu consigo matar esse cara aqui eu matei mano não adiantou a chave de fato a gente não tem né e quando esse cara do arco tá arregaçando a gente mano e tá dando muito dano na gente e a gente eu pensar aqui posso me curar eu não posso me curar mano porra pisei na trap porra pisei na trap tá bom vim pra cá vamos tirar o bleeding dele talvez eu preciso de alguém para me ajudar aqui e aí se eu correr pra cá eu fico sei eu tô meio perdido aqui agora eu vou correr para cá para trás mano eu tô mais longe dos caras ali melhor para a gente ficar sei se o velho tá fudido mano esse velho tá fudido Segue-me pelo faraó Boa, hit kill Beleza Vamos pra cima do arqueiro Pô, é burrice ir pra cima desse cara aqui Tando a A beira de flecha Eu vou deixar que esse cara venha pra cima de mim É melhor Vou pensar aqui, eu vou vir pra cá agora Não agro nada aqui Vou vir pra cá Beleza A chave não tá aqui Ir pra cá pra porta Nunca se sabe Será que a gente consegue abrir Ah, dá pra abrir Dá pra abrir um soco a porta É, mas faltou ponto aqui Droga Ah, o cara tá morrendo pro... Não Ah, pegou no bestia Boa Tá, vamos lá Soco na porta Soco na porta Soco na porta Soco na porta Esse cara tá morrendo pro sangramento Beleza Bater nesse cara Vou te chutar, maluco Vou mover o velho pra cá O velho não vai morrer Tá flanqueado Nós estamos quase no fim disso, parece Boa Corre pra cá agora Pro velho não morrer Tadinho É isso, mano Estamos quase no fim do combate Eu devia ter ouvido o conselho da Kálida E devia ter equipado as armas Mas eu fui idiota Vou cegar esse cara Seguei Porra, ele deu deflete É sério Vou dar um chutão no saco dele Beleza, mano O que no nome de Jupiter está acontecendo aqui? Egípcio, Domini Eles virem de onde Eles virem de onde Onde está o Loculus? Ele se colocou dentro do estudo Eles mataram todo mundo Os Sérwes estão emprisonados no celer Quem eram esses caras? Tudo que eu conheço É que eles estavam em um grande risco Parece que eles sabiam que você estava no caminho Eu não estou surpresada Isso foi um atendimento de assassinato E o que é muito burro Solte os servos Praia, Fortuna Pegue a chave Beleza, mano A gente devia ter ouvido a... 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 A cálida, né? Vamo equipar nossas armaduras Vamo lá O elmo do Mitridates Era essa roupa mesmo que eu estava? Putz, eu nem me lembro agora, galera Sinceramente, eu não me lembro A lança era uma Doru Não era? Doru 2 Doru 3 Era uma Doru, se eu não me engano O escudo era um Skutum mesmo Mesmo Ou era esse aqui Acho que era esse aqui Vamos dar uma olhada aqui Eu realmente tenho dúvida aqui, mano Eu acho que tá certo Você Você ia usar o Aegis Eu acho que você tava usando essa espada aqui Tem 4 De certeza Esse é o elmo de Centurião Acho que era esse daqui Vamos botar esse aqui Regular Strong Armor Ou... Acho que era esse daqui que ele tava usando Tenho quase certeza Nossa, esse elmo é muito melhor Beleza Tá, o Cineros Tava usando isso aqui Ele usa armadura leve O Cineros Não, não era isso que ele tava usando Vou colocar essa daqui Que é mais fortinha A arma era a base-cona, né? O cajado Não tem como trocar o cajado dele O Bestia Nossa, que cara horrível o Bestia Esse elmo aqui Qual que era a roupa que ele tava usando, mano? Que eu não tenho ideia O Bestia não tem, tipo, muita opção de armadura Nesse jogo aqui Acho que eu vou ter que craftar a armadura pra ele Ou eu uso essa daqui mesmo? Era Torax Tenho quase certeza Torax Adaga não Pude ou não Vou colocar essa daqui Essa espada é muito boa E eu acho que ele tava usando uma lança Se eu não me engano Mas acho que eu vou ter que colocar outra coisa no lugar Coloca o que na segunda mão? Aí é foda, mano Tem que ter uma arma na segunda mão Porra Uma Doru Uma lança de gladiador Vou colocar essa espada aqui Ih, não tem outra habilidade pra usar Beleza É Overpower e Backstab Ok Por enquanto é isso A Yulia é arco, né? Não tem outra escolha Capuz Armadura dela Esse arco aqui é muito bom Melhor do que esse arco aqui do ato anterior Vou me desfazer dele Pronto Tem que ter esse arco aqui Esse arco é muito melhor Critical Chance e Accuracy Eu vou equipar isso aqui Esse medalhão Me desfazer dos outros medalhões A Deianeira Cadê a Deianeira? Eu tinha feito uma armadura pra ela Eu me lembro Essa daqui Não, não A armadura dela eu ainda ia fazer Se eu não me engano Tá, vamos lá Eu vou equipar nela Esse escudo que eu comprei lá Carão Que é o escudo Parece ser o mais forte A lança dela vai ser essa daqui Essa habilidade eu vou tirar, mano Na moral Essa aqui causa sangramento Essa aqui causa piercing damage Vou tirar essa daqui Vou colocar essa daqui Pronto Arrasta essa daqui de dano Acho que tá bom Tira o ranker down Coloca essa daqui Beleza, mano Tá todo mundo equipado Tá todo mundo equipado Com as armas Vambora Meio que essa emboscada Era óbvia, né Era só eu ter Seguido as instruções Da Júlia Tá cálida Abre, caralho Aê Será que o Lukulus tá vivo? O que que é isso aqui? Nossa, mano Tridente do gladiador Caralho De bestia Ah, ele não consegue equipar A Deaneira também não Só príncipes consegue equipar Olha Caralho Meu Deus Tem que ver os livros de habilidade Isso aqui acerta Dois rexes de distância Vou colocar nesse aqui Pronto GG, mano O Lukulus Por os deuses Eu estou desculpado, Dominei Ele tá morto O Lukulus morreu, velho Não Não, cara Mano, será que a culpa é minha? Eu não estou cansada Eu não estou cansada O Lukulus é o egípcio Honestamente A única coisa que está faltando aqui É um grafito Dizendo que os egípcios Mataram o Lukulus Caramba, mano Estas pessoas Estavam em grande Rápido Minha guess é Eles rapidamente Dispatcham qualquer Quem postou um atleta Então foram prontos Para o nosso atleta Eles não tinham razão Para gastar tempo Dezendo o Sirui Tem muito risco Para não ter ganho Eu vou estar No final Ai, caralho, mano Lukulus foi assassinado E eu não sei se a culpa é minha Será que Vou adicionar os pontos aqui Vou pegar isso aqui Pronto, a última habilidade Cara Será que a culpa foi minha Por ter demorado muito? Caramba, mano Vamos pegar as habilidades Finais aqui Vamos pegar Sneak Attack O que eu estava pegando Com a Julia? Rebook? Não, isso é ruim, mano Shot Sniper Powerful Kick Overwatch Steadic Cara, isso aqui é muito bom, mano Essas habilidades Acho que eu vou pegar No caso do inimigo Chegar perto de mim Eu dei um chutão Nossa Ué Ah, tá Faltou o meu personagem Aqui principal Deixa eu pegar O outro aqui De veterano Meus ataques De oportunidade Vão stunar agora Como é que você está? Ele foi o mestre mais excepcional Mentor E o melhor amigo que eu conheço Eles o mataram E eu não poderia fazer nada sobre isso Você sabe o que? É tudo minha culpa Será? Nós perdemos tempo Tentando de procurar O que eu me enxergo Com o celular Por causa disso Alguém que está Mais perto de mim Que meu próprio pai Estou morto agora É minha culpa Ligate Será que é a nossa culpa? Porque a gente foi resolver Os assuntos da família Do Kaizo Vitellius Lurko É claro O Filius Karnis Eu o vou estrangular Com as minhas próprias mãos Ele não merece Nada menos Isso tudo aconteceu Por causa de mim Eu desliguei nosso jornal Eu me enxergo Eu me enxergo Eu me enxergo E isso é o menos Que eu posso fazer agora Ah, mano Na moral Se foi por causa Dessa decisão Que eu Que eu fiz Sinceramente Dominei Bate um arrependimento É raro É raro que eu sinto A necessidade De morrer Alguém Dominus Lucullus Sempre foi Kind Para mim E isso É igualmente raro Eu vou fazer o que eu posso Para me ajudar Como você acha Que ele foi morto Parece que ele foi Traído Múltiplas vezes O murder Provavelmente O Não há outras Bruzes O que me leva A pensar Que ele não Resistou Seu ataca Talvez Ele tenha sido Traído Tenho quase Certeza Talvez Dominus Foi morto Com uma pequena Dagger Judging From the wounds I can tell The particular shape The blade had Such blades Are rare In Rome But quite common In Africa Especially Egypt It doesn't make Any sense Though Why would the Egipcios Do this It would be An act of war É mano Com certeza Não foram os egípcios É wise Não Do Dominus Eu Com certeza Não foram os egípcios Que quiseram Matá-lo Provavelmente Alguém Encomendou Vamos falar Aqui Com a Deianeira Eu Desculpe Ele Dizia muito Para você Como você Sinta É tipo Perder Meu pai Uma segunda Vez É É Muito Para Para Uma vez Mesmo Para Uma Como você Nós Vamos Fazer War De novo Eu Acho Beleza 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 Eita Porra Crudê-los Com certeza Se o inimigo Fosse forte Eles não teriam Mandado um assassino Caralho Beleza É um gênio Nosso curso É claro Nós sabemos Que são os egípcios Certo? Agora A primeira coisa Que precisamos fazer É começar a matar os egípcios Vez De novo Nós De novo Ainda De novo De novo De novo De novo Os egípcios Estão mortos Vê? É Cautoso E De novo Como Sineros Dizia Meu Deus Cara Não dá para matar Todos os egípcios Béstia Então Nós De novo 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 Eu Espero Béstia Béstia É muito engraçado Mano Dominei Como se as pessoas Entraram na vila Eles eram Dressados como Roma e Legionário Nós não tínhamos Não tínhamos razão Para suspeitar Eles eram Todos egípcios Não De novo A legião Tem gente De todo mundo É verdade A legião Tem gente De todo mundo Né Ele Foi Isso realmente Acabou muito rápido De novo De novo Os legionários Inclinaram Estabando Um De novo Nós Não sabíamos O que fazer Da vez Eu percebi O que estava acontecendo Estava 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 De novo Lucius Licinius Lucullus. Ela diz que sua vida pode estar em perigo. Ah, diga-lhe que ela está um pouco tarde. Agora, isso é um desenvolvimento interessante. Be careful around these Berbers. You cannot trust the barbarians. The merchant said he requires the proconsul's personal signature. Otherwise, he cannot make the delivery. Lunga. You are not the proconsul from Rome. I was instructed to speak only to him. It is a matter of life and death. He died, man. What does that mean? Explain yourself, Roman. It means you are too late. I see. That is unfortunate. I am called Lunga the Golden Wolf. Of the land of Nazamones. Sent by Her Majesty Cleopatra Philopatora Thea Philopatora. Daughter of Ptolemy Euletes Nios Dionysysos Philopato Philadelphos. The queen intended to warn the proconsul against the possibility of an assassination. But it seems I was in need of a faster horse. What is your name, Golden Wolf? Its significance is of little importance. Before it turned white, my hair was the color of wheat. Oh, that's very unusual around here. And therefore worthy of a by-name. Caramba. Ah, por que a rainha do Egito salvaria um proconsul romano? That's not for me to answer. Better if you ask her in person. Ok. A gente vai falar com ela? Of course. That would indeed be the best course of action. Except there's a minor complication you need to resolve first. There's always a catch. Cleopatra doesn't exactly see eye to eye with her brother. The pharaoh, Ptolemy Theos Philopator, has exiled her from Egypt. She's been taken by caravan through the desert. To a distant palace where she will be imprisoned. She offers to reveal the identity of the murderer to you. If you will free her. Ah, tem que salvar Cleopatra agora. Ah, tem que salvar Cleopatra agora. Ok, mano. Tudo bem, eu aceito a oferta. A queen does not lie. Thank you for saving us, Domine. Beleza, vamos ver a quest. Intercept a caravan transportando Cleopatra. Lucullus está morto, assassinado por egípcios. Aí Cleopatra mandou uma mensagem oferecendo a você... Ah, tá. Beleza, ela quer a liberdade em troca de ajuda. Vambora. Vamos salvar Cleopatra. Caramba, mano. Tô muito triste do Lucullus ter morrido, velho. Puta que pariu. Será que a culpa é nossa por ter demorado muito? Caralho, mano. Caralho, que tristeza, velho. Esfaqueado igual um filho da puta. Vou pegar essa fazenda aqui, mano. Mandar a legião pegar essa fazenda. Cleopatra tá aqui, ó. Eu poderia vir pra cá pra baixo, não poderia? Vamos vir pra cá pra cima primeiro? Vamos botar um X, vai. Não, um X é muito lento, que se foda. Vamos, dois X. Olha, um esquemático de item africano. Nossa, legal, mano. A gente tá pegando coisa nova. Cleopatra tá pra cá, mano. Vamos cortar o mapa por aqui. Ganhamos uma fazenda. Opa, tem um baú aqui. Vamos vir pra cá. Opa, um porto, um porto de troca. Você passa por um porto de troca na estrada, uma coleção de tendas cheia de viajantes e mercadorias. Enquanto você passa, você deixa o cavalo descansando e você e seus companheiros entram pelo pequeno acampamento e vê se tem alguma coisa interessante ou informação pra pegar. O grupo de soldados romanos desertaram dos seus postos e estão escondidos num vilarejo não muito distante. Pela descrição, parecem soldados da lega ou prima itálica deixados pra trás quando o proconso foi assassinado. Vamos atrás dos caras? Ver se eles sabem de alguma coisa, sei lá. Beleza. Tá. A gente chegou no lugar. Vamos. Eu não sei se eu puno eles por desertar. Eu vou falar que o seu comandante foi assassinado e você foi deixado sem ordens. Juntem-se a legião de novo. E vocês serão perdoados. Caralho, 80. A gente perdeu moral, mas a gente tá precisando de soldado no momento. Nossa. Ganhamos um cajado de xamã. Beleza. Tá, não tem como nem fazer missão aqui porque não tá pacificado. Vamos descer pra cá? Vamos atrás da Cleópatra. Vamos vim pra cá primeiro? Ah, vou jogar essa porra no 3x. É, tá muito devagar. Olha, uma roupa. Dá uma olhada aqui, mano. Ah, a gente tem pouco escravo pra poder ocupar esse lugar aqui. Vamos mandar explorar aqui então. Porra, mas eu tenho muita comida já. Não preciso mandar vim pra cá. A profecia da serpente. Depois de ficar muito tempo no deserto, você começou a apreciar a água. Começou a notar águas e poços e lagos. Na estrada, pelo seu destino, blá, blá, blá. Ah, eu vou pegar água, vai. Eu vou matar a cobra. Nossa, mano, a deianeira ficou puta. A deianeira não gostou de eu ter matado a cobra. Só por ela ser uma cobra. Vamos direto resgatar a Cleópatra. Meio que a deianeira tá certa, né? Você matar a cobra só por ela ser uma cobra... Você não pode reclamar se a cobra picar você só porque você é você. Vamos pegar aqui uns talentos. Eu tava pegando talento que aumentava o meu dano conforme eu tava com o escudo. Taunt. Flawless Defense. Acho que eu vou pegar isso aqui. Vou pegar essa habilidade aqui que eu provoco os caras. Tá. Vamos resgatar a Cleópatra. Caravana, Cleópatra. Rainha do Egito, Cleópatra. Cleópatra sétima. Recentemente foi exilada pelo seu marido. Blá, blá, blá. Caravana, foda-se. Bora lá resgatar ela. Olha esse cara, mano. Olha o cabelo dele, velho. Esse é como eles transportam a sua reina? Caralho, ele transporta na carrocinha. Cadê a Cálida? Salhuete de Schipoli. Zeus, você pega a sua filha. Como você continua aparecendo fora do fogo? Caralho. Tricks da trade, velho, velho. Quantos guardas você contou? Pelo menos um docento. Talvez um pouco mais. Parece um ataque frontal. Onde é que ela tá? Ela não está levada em qualquer lugar. Ela se viaja livre. Mas eu acho que eu a vi na frente do caravana. Eu acho isso também. As rocas limitam as linhas. Se nós atingirmos rapidamente, nós podemos evitar que elas nos alertem. Cara, eu podia ter atacado à noite. Foda-se, vamos atacar rápido. Serwi? Eles enviaram a Serwi com ela para a sua prisão. Os governos egyptianos são adorados como deitas. Ela está sendo levada para uma prisão para uma deus. Hum, vamos salvá-las então. Vamos salvar ela. Se os amigos de nós possam matá-la. Ela não é uma deusa real. Vamos salvar a deusa deles. Hum... Eu poderia ir pelo... Eu vou vir pelo canto aqui, mano. Quem vai lá? Ah, o cara me viu. Hum... Eu poderia pagá-lo. Nós levamos de uma terra de fora. Nós levamos tributos para a grande reina. E se eu tentar enganar o cara? Eu posso tentar matar... Eu posso já matar... Eu posso pagar... Eu vou tentar enganar. Você não se veja, Berber. Show me esses donos que você trouxe. Ah, mano. Eu não tenho. Eu não posso zoar. Ah, eu vou matar. Eu não queria ter feito isso. Bom... Ali em cima eu vou mandar o bestia. Vai lá para cima já. A cálida vem para cá. Headshot. Vou atacar fogo naquele cara ali, mano. Boa. Tá queimando. Agora eu vou subir mais para cá. Não tem como. Tá. Seguinte. Seguinte. Vem para cá. Overpower vai tirar escudo. Você realmente não está brincando com ele, hein? Sangramento. Cara, vou mandar a deianeira no cara ali. Se ele andar a gente dá conta dele. Vamos ver um negócio aqui. Hum... Vamos só furar esse cara aqui. Ou não tem como. Ih, eu estou sem a habilidade certa. Pensei que eu tivesse com a habilidade certa. Droga. Tá, vamos vir para cá. A gente mata o cara no próximo turno se ele andar. Ah! 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 Beleza, o cara ficou cego. Aqui, morreu. Vamos só finalizar esse maluco aqui em cima. Vamos lá. Sneak ataque vai dar muito dano nele. Como assim o doco que você está. Muito dano, mano. Sobe aqui. Tchuu! Um left. Disappointing. Vamos só correr para cá para baixo. Mais um overpower. O sangramento vai acabar com ele no próximo turno, provavelmente. Vamos só passar. Não tem porque ficar segurando o turno. Eu queria ter enganado os caras, mano. Talvez se eu tivesse chego à noite no acampamento. Uh! Será que a Cleópatra vai ficar puta com a gente por a... Por a gente ter entrado à noite no... Por a gente ter exterminado os guardas? Toma! ... Com o suco. Eita, mano. Eu vou encontrar! Cadê sua cabeça, meu amigo? Pego o loot. Eita, mano! Só itensão egípcio, bonito. Pego o loot aqui. Deve ter mais inimigo na frente Pra gente enfrentar, tenho quase certeza Pera, e essa adaga egípcia? Ela é boa? Putz, é ruim, mano Tem menos dano que as espadas que o Basha tá usando E a armadura? É ruim também, puta que pariu, mano Tudo ruim, mano, um de armadura Ah, eu vou colocar Olha só, mano Caralho Eu vou deixar ele equipado Que essa daqui tirava a movimentação Então deixa ele equipado Que isso daqui O gráfico tá muito feio Depois eu tenho que mexer Ih, mano Todos, coloque suas armas e comecei Alarm Alarm O inimigo está em nós Putz, faça minha arma imperfeita para seus esforços A gente tem que matar esses inimigos Antes dos inimigos Virem a gente Virem a gente Vamos lá Deixa eu pensar aqui O dano que eu vou dar Vamos matar aquele arqueiro ali Vem pra cá Não tem problema Não tem problema apanhar Seguinte Shield bash Eu vou matar Pronto Beleza A gente tem que matar Ah Esse objetivo aqui em cima Eu pensei que fosse uma coisa Mas é outra É impressão minha Beleza Eu preciso proteger essa mulher aqui Ela precisa bloquear com o escudo dela Ah Seguinte Será que eu mato esse cara? Um sneak ataque? Não Não matei Droga Morreu Eu vou dar Protect nela Na deianeira Pronto E vou vir pra cá Vou ativar pro meio Vou ativar Shield wall Beleza Deixa eu pensar aqui agora Isso aqui empurra o cara Um hex away Mas acho que não vai funcionar Ah Ele tá com a defesa ativada Beleza Eu vou só bater Mano Putz Não vai dar dano Não vai dar dano Porque ele tá com a parada dele ativada Olha a merda Tá então Faz o seguinte Vem pra cá Derruba Volta pra cá Volta pra cá Com o velho No próximo turno Arregaça Toma Vamos cercar esse cara aqui Boa Não morreu Não morreu Infelizmente Vou matar com a cálida Se a cálida é a melhor deles A mais Indicada aqui Pra cá Pro canto Morreu Tchau Esse é o último Esse é o último Esse é o último Tenha que matar os caras no chão Ah Espera aí Tem que matar os caras no chão Tem que matar os caras no chão Tem que matar os caras no chão Ah Esse cara aqui não tinha morrido Ele tinha caído Lembrei Morreu Beleza Nossa A gente tá pegando esquemático Tá pegando muita coisa Uma espada nova Nossa Que bonita Pera aí Vou colocar no best Essa espada aqui GG mano Ele aplica Sangramento Backstab Vou deixar nele Personagem assassino Tem que usar essas armas Essa espada aqui é boa Mas eu não vou mandar usar ela não Essa aqui é melhor Vou desfazer ela Acho que tá bom Vamos passar A gente tá exterminando o acampamento inteiro mano Será que era pra gente realmente exterminar os guardas da Cleópatra? Será que não bastava a gente só passar despercebido? Sei lá Que coisa é uma emoção? Ah ela ali Não há armas Muitas armas devem afastar a herói A senhora traita Beleza Cleópatra não pode ficar incapacitada Cara Será que eles vão bater nela? Tomara que não Toma sangramento Deixa eu pensar aqui A cálida precisa matar esse cara Pra gente poder andar O que o headshot faz? Blá 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 Ah tá Atira inimigo que tá em cover também Tá Vamos atirar Ativar a parada de andar Quem andar vai tomar tiro Vamos vim bem aqui na frente Bem lá na frente Vou bufar todo mundo com o velho Vamos vim pra cima desse cara aqui Vem pra cá Nossa o bestia anda demais Tipo demais Ele ainda pode andar mais Só que ele vai apanhar Morra amanhã Viva para sempre Vai tomar flechada Morreu Tudo isso não é feito uma bonita O Sneak ataque dá muito dano no primeiro turno Morreu Vamos cercar por aqui os caras Vem pra cá Overpower O cara tá em pânico Fraquinho Vamos atacar o cara com o velho Próximo turno ele morre Eu não vou morrer pelo prazer do pharaoh Beleza matamos Nossa mano Nossa O que a gente ganhou aqui A gente ganhou o esquemático de uma lâmina boa Olha um escudo novo Mas eu não vou usar não Deixa eu dar uma olhada aqui Eu não vou usar não vou trocar meus escudos lendários Será que a Cleópatra vai ficar puta Pelo que a gente fez Vou falar com ela Romãs Aqui Diga-me Você matou essas pessoas pela credência que eles estavam me proteger Ou pela conhecimento que eles eram meus captores Mano olha esse peitão Mano olha esse peitão Ah nós matamos eles porque é Hum Nós estamos aqui para resgatar você Do seu irmão eu acho Ah Você é o povo de Lucullus Lulnia Acabou Então Algo assim Vamos sair daqui primeiro E aí Nós vamos falar Que não é É É É É Vamos levar a Cleópatra até Para algum lugar em segurança Nossa Peituda Ela né Puta que pariu Peitão Vambora Vambora, Cleópatra Vamo embora, peituda Ó esse guerreiro, mano Eu queria um Total War Que tivesse a África Total War Que tivesse um jogo do Total War Que tivesse Personagens africanos Isso seria tão legal, mano Vamo lá pro acampamento Levar ela pra vila Ameaça dos roedores Ah, mano De novo esses roedores Os ratinhos Vamo entrar Conversar com ela Nossa, eu tô gostando muito do loading desse jogo, mano Olha as armaduras Olha como é que é bonito A história desse jogo também tá ficando muito boa Nós precisamos de mais jogos assim, mano Cleópatra também é muito boa Ô, mulepeitudo Eu já falei isso, galera Vambora, Cleópatra Se eu não tivesse tentando romance com a cálida, eu tentaria romance com a Cleópatra Só porque ela é peituda Cleópatra Philopator The goddess who loves her father and the rightful pharaoh of Egypt Lengthy introductions are unnecessary At this point, I trust we are both acquainted with each other Legate, you have saved me I will not let such a deed go unrewarded I bestow upon you this armor called Queen's Warden Wear it with pride Obrigado, majestade You will soon find that allegiance to me comes with many rewards Shall we get down to business? I made your promise And a goddess never breaks her words Ask her questions, legate It doesn't matter what I believe As long as the people need their goddess Perhaps one day I'll show you It's a traditional title I didn't say that You are addressing a goddess Tomes could be filled with the things that I know And you don't Hmm Poderia me abençoar com seu conhecimento divino Suffice to say, I have eyes and ears all throughout Egypt Things may happen without my approval But never without my knowledge Imprisoned is such an ugly word Let us say, confined Hmm, beleza, justo Some people just can't perceive beauty That's why he confined me You share a lot with Ptolemy, Roman My dear husband, the Pharaoh of Egypt For the time being Time to get to the point No more foreplay If you please My husband Ptolemy, Theos, Philopator Is collaborating with a Roman bureaucrat Called Lurko Ah I believe you are familiar with him Filho da puta É o cara lá do mercado The exact nature of their collaboration Is unknown to me My bet is on something financial Hmm, that's why Lurko killed him I knew it I knew it That is possible but unlikely After all, killing a Roman proconsul is equal to declaring war on Rome Lurko profited from the current arrangement There is no reason for him to start a war He hated the proconsul Be that as it may I don't think he is stupid enough to start a war for petty personal reasons Lurko is a smart man with a plan Ptolemy is a stupid man with wealth and power I offer a simple proposal instead I become the sole pharaoh and give my husband to you on a platter with Vitellius Lurko as garnishing Caramba All I need is your support With your help, we can reconquer Egypt together and bring peace to my people Tá bom, mano Galera, é o seguinte Depois daquele diálogo com a Cleópatra Sobre entregar o marido dela e seguir o plano dela e tudo mais O jogo meio que deu pau Não o jogo, o OBS deu pau E eu continuei gravando sem saber Então eu tô dando esse cortadão brusco aqui no vídeo Pra gente continuar a gravação do jeito certo E esse vídeo vai ter uma duração menor do que eu esperava Por causa desse bug que deu no OBS Então bora lá então Vamos tentar chegar o mais rápido possível lá na Na corte do céu Pra gente poder encerrar o vídeo Vamos vir por aqui por baixo Vamos mandar nossa legião Ah, eu tô sem Vamos vir aqui primeiro Vamos vir aqui no Um acampamento aqui Onde a gente provavelmente vai poder conversar com alguns personagens Vamos dar uma conversada com os personagens Comprar uns escravos pra poder pegar aquela Aquela mina ali de ferro Nós estamos lutando com a reina da Egipto agora? Eu não entendo É só uma aliança, certo? Nós temos um inimigo comum Mano, por que nós precisamos dela? Eu tenho 26, eu vou poder Eu vou poder fazer o que eu quiser Ah, olha o cara aqui O velho Vamos fazer um Emporium? Beleza Aqui é um lugar que a gente pega cartas De batalha que são melhores Vamos pegar Fortalecer flanco Que é importante Vamos pegar testudo Que aumenta a defesa Ahn Ordenar retirada Não Wedge Wedge é melhor Ahn Cuidados feridos É importante Pro final da batalha Vamos pegar catapultas Pronto Aqui tem várias táticas novas disponíveis aqui Eu vou tá entrando nisso mais pra frente Vão vir aqui em cima rapidão Eu ainda não acredito que o Kulis Acertei que ele morrer no campo de batalha Ahn Eu estou feliz Nós estamos quase Com um pequeno Chaua Tá Vamos recarregar aqui as coisas dos soldados Pilon Recarrega Recarrega tudo Recarrega Recarrega Essas coisas aqui são importantes a gente fazer É importante a gente fazer essas coisas aqui agora no acampamento Vamos cuidar de umas coisas aqui antes de começar a A fazer diálogo com os personagens Vamos recrutar uns caras aqui Esse aqui é um recrutador Esse aqui é médico E mexe com cavalaria E scavenging Esse aqui é ferreiro Esse aqui é um soldado Hum Eu vou recrutar esse outro cara aqui Não Vou recrutar esse outro aqui Esse doutor aqui Esse arqueiro aqui Eu vou recrutar também Vai Não pera Já tem cinco na party Vou recrutar mais ninguém não Seguinte Vamos lá Não, cadê? Cadê o ferreiro? O ferreiro vem pra cá O recrutador Pra cá O cara que busca item vem pra cá O workshop Você vem pra cá Beleza O que o Kaiser tem pra falar? Eu acho que ele é realmente o pai da criança Que não Que não Que eu tô encerrando o vídeo, mano Seguinte, galera Aquilinus A gente achou A gente achou Um pedaço de uma lâmina Ele quer saber A impressão Que você fez A gente achou Um pedaço de uma lâmina Play with Electrum Inlays É uma lâmina egípcia rara É exquisito, não é? Eu não acho que isso é o deus Desculpa Eu não tenho ideia O que é que fazer com isso Eu ouvi que tem um mestre smith em Memphis Talvez se você levar lá e mostrar pra ele Ele saberá o que é que fazer com isso O que é que você faça Não diga esse tipo de coisa com uma lâmina Você tem diálogo especial aqui Vem, deixe-nos falar E ela me olhou como eu era Como eu sempre falo É o seguinte A gente precisa chegar Nessa tal corte do céu Deixa eu ver uma parada aqui Antes da gente ir O OBS deu essa bugada fudida, mano E ele fudeu comigo, mano Agora eu vou ter que renderizar O vídeo no Sony VHS Pros E o meu PC pode dar tela azul Vamos dar uma explorada aqui Do lado de fora do acampamento E o pior de tudo é que o jogo tem um autosave, mano E eu perdi o save Eu tava longe Vamos botar nossa legião pra vir pra cá Vamos descer até aqui Enquanto a legião pega a mina de ferro O pior de tudo, como eu tava falando É que eu perdi o save Tipo, o save mais próximo E os autosaves eram tudo zoados A gente pode ir direto pro objetivo Ou pode dar uma olhada na pedra Vamos dar uma olhada nessa pedra Opa Os guerreiros da mídia Hum Sei que eu... Ah, mano Não era uma miragem Era um guerreiro de verdade Vamos lutar Droga Vamos ter que lutar contra esses caras Que apareceram do nada Vambora Essa batalha, se não me engano Eu já tinha feito Tirando aquele diálogo Que a gente teve com a Cleópatra Em relação a entregar o marido dela Hum Em relação a história Ela basicamente pede pra que a gente A A outra mulher que tava com ela Tipo, assistente Pede pra que a gente visite Essa tal corte celestial Que é o... Que é uma reunião Que acontece entre os anciões Da... Do lugar aqui Que a gente tá E o seguinte Vem pra cá você Bestia e você Ficam aqui Vamos startar O Bestia Precisa arregaçar Aquele maluco lá, mano Dá sneak attack Sneak attack Dá muito dano Nossa senhora Quase morreu Hum... Vou matar esse cara aqui Tem que matar 12 inimigos Matando 12 inimigos Os inimigos fogem Beleza Tem inimigo pra lá também Tá, seguinte Nossa, olha a merda, mano Tá, sobe aqui você Arqueira Cálida É melhor que a cálida Suba aqui Essa arqueira Dos inimigos Vou ter que dar o máximo De dano nela Que eu consegui, mano 10 10, 11 Vou queimar ela Ela resistiu Olha a merda Tá, então Vem pra cá você Já que ela resistiu A queimadura Vem pra cá Eu vou ficar Eu não sei se eu espero Os inimigos virem até mim Se eu for muito longe Eu fico cercado Acho que eu vou fazer o seguinte Eu vim pra cá A gente matou esse cara aqui Matou Bota pra cá Pra dentro O bestia pode muito bem Dar a volta E pegar esses inimigos Aqui Vamos vir pra cá Pra cima Vamos lutar Em high ground Parece ser o mais Inteligente Nessa luta Aqui Vamos só passar Nossa Esses inimigos São fortes Nossa Que que é isso Veneno Caramba Mano É muito inimigo Caramba 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 Mano Quantidade Esse veneno Esse veneno Aqui é É uma merda Né Pra cá Melhor coisa Que a gente Nossa Tô com 3 Está aqui Do veneno Puta Que pariu Cara Olha a merda Mano Dá pra acertar Dá pra acertar Dá pra acertar pelas costas Dá Mas não vale a pena Eu tô sem escudo Mano O cara arregaçou Meu escudo Bom Eu não quero apanhar Então eu vou fazer isso aqui Vou atirar nos caras ali Mano Vou usar a habilidade aqui Quem andar vai tomar tiro Quem andar vai tomar tiro E essa xamã aqui Será que consigo tirar a vida dela? Vê se eu consigo arrancar um HP da xamã Nossa Muito dano Toma a facada Estas pessoas Estão tão maus Que merda A gente não matou Mano Quase matou Com a facada Deixa aquele inimigo Ali vir pra cima Strike my shield All you want You'll have to go through Nossa Não foi uma boa ideia Deixa eu ber... Unite Against them Hum Não foi uma boa ideia Deixa eu ber... A parada ali Toma Esse inimigo aí se fodeu mano Ai Carrega os inimigos Corta eles Ah mano Mais veneno Vamos Nós temos que fazer o mesmo Estou atrás de mim amigos Minha shield Vai proteger Esse veneno Está comendo nosso rabo Mano Eu vou finalizar Esse cara aqui Esse cara aqui Tem que morrer Ah mano Dois de vida É sacanagem Aí é sacanagem Muito sacanagem Dois de vida Aí é sacanagem Demais Esses dois de HP Que o cara ficou Tá Vou ficar aqui na escada Não vou deixar o cara subir Consigo limpar o veneno Desse cara Não consigo Puta merda Tá Deixa eu me mover pra cá A gente precisa matar Oito inimigos Matando oito inimigos A gente Sai dessa merda Esse cara não vai apanhar Eu tenho um pequeno problema aqui Por favor Segue o meu dedo Sim Você vai estar bem Próximo turno Eu tiro do outro cara Tá Seguinte O Bessha está sozinho Isso é uma merda Mata essa mulher Bessha Nossa senhora Matamos chamando os caras Puta que pariu Tá Eu vou ter que correr Tipo Eu vou ter que correr muito Vou correr pra cá mano Tomara que ninguém me alcance Lembrando que a gente tem que matar uns sete inimigos pro Tem que matar uns sete inimigos pra poder contar como Eu vou levar você com mim para a vida O cara levantou O cara levantou O cara levantou O cara levantou O inimigo tinha morrido e levantou Com um de vida Olha que desgraçado Se eu derrotar mais oito inimigos Eu controlo essa área Os caras vão fugir Ah esse cara aqui tá em choque Vamos curar você do veneno Você está basicamente bem Volta para a luta Tirar Apollo guia sua mão Velho Asclepius guia minha mão Ele que sabe como curar Naturalmente sabe como matar Caramba O velho mano Toma Esse cara não vai morrer Não vai morrer por pouquinho mano Tá Seguinte Esses caras só não vão conseguir subir aqui Porque Não dá Eu vou matar esse cara aqui Beleza E vou ativar a habilidade aqui De dar dano em quem andar Quem andar vai tomar tiro É isso Andou tomou flechada Eu não sei se eu desço aqui Acho que eu vou descer aqui Vai Para não deixar ninguém subir a escada Vamos me bufar Ativei strong Beleza Shield wall Quem quiser me bater Vai ter que vir aqui Cara Eu vou matar esse cara E vou sair correndo Deixa eu ver aqui Hum Seis inimigos faltando Eu vou é correr mano Correr pra cá Pra cima Ah filho da puta Meu Hades não pode me Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso velho Eu mirei pra cá O cara Ah velho Não acredito nisso velho Ah mano Esse jogo Esse jogo velho Eu queria que o bestia Desse a volta Cara Atira cálida Quebrou meu escudo Quebrou meu escudo velho Boa cálida Boa cálida Boa cálida Boa cálida Quase matou dois Quase matou dois Cara Tô meio que Fudido aqui Não tô Que sacanagem Eu não tenho como Subir aqui Eu tô cercado Olha a merda Tá Vamos vir pra cá Batei nesse cara Aqui mano Lembra que se morrerem Três eles fogem Aqui pariu Vou jogar uns preguinhos Tudo aqui no pé deles Tudo filho da puta Putz Acho que eu não vou conseguir Não mano Na real Vou jogar aqui Se vier pra cima Tá fudido Falta só dois Derrubando dois Eles fogem Errou Toma Pisou Nossa Ai Talvez foi pior Ou talvez não Demareca Eu também El... Yo Então It's cool Would you like me to Don't Hal I Had to Can I Tent Macht Eu acho que eu mato ele Isso é isso, só um mais Será que ele morre? Ah, mano, não, cara Como é que você caiu no chão? É um filho da puta Ai, cara Como é que você caiu no chão assim, velho Pensei que ele fosse conseguir jogar a lança Acho que ele morre agora Não use a luta contra eles Estes romances estão relaxados Light injury Os dois estão machucados Ah, que pariu, mano Isso fode os nossos planos Isso fode os nossos planos Bonito, mano Queria chegar na cidadezinha com eles inteiros Mas está os dois machucados Aí fodeu tudo, mano Essa foi uma bela de uma batalha também, né Beleza, vem aqui em triagem Começa o seu tratamento Dá pra fazer o tratamento dos dois? Você consegue? Ah, não, não, não Pera Tá, faz o seguinte Um vai estabilizar esse aqui E o outro vai impedir esse aqui de piorar Beleza O velho consegue, acho que, curar um E a menina consegue impedir o outro de piorar Beleza, a gente está catando uns amuletos Uns itens aqui, olha Um, dois, dois, dois E o outro vai impedir o outro de piorar Um, dois, dois, dois Um, dois, dois Um, dois, dois Beleza Nossa, é muita coisa, mano, que a gente catou aqui É muito item Nossa, só uns itens merda Tipo uns tapa-olho Espadas são boas, mas a gente não vai usar Amuleto não é ruim Cara, é o seguinte, galera É o seguinte, eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo a gente vai conversar com essa tal Corte Celeste E a gente dá início pro resto da história Beleza, galera? Eu vou fazer desse jeito aqui Porque eu vou Dar uma jogada em off também Pra craftar umas paradas Pra ver se eu consigo também estabilizar o machucado dos caras Pra não ficar fodido E é isso aí, então Beleza, então, galera Valeu por ter assistido aí, mano Deu uma fodida no vídeo aí Eu vou estar postando ele com esse corte Com esse cortezão Sem o final do diálogo da Cleópatra Porque deu merda Beleza, então, falou Tchau, tchau Tchau, tchau